Marcia, já que você tá falando tanto, vai começar com você então. Pode ser? Pode? Vai, se a gente quiser. Marcelo Rick, o que pra você é imperdoável? Mal caráter. Foi rápido. Mal caráter é porque você é imperdoável. Não gosto de jeito de mal caráter. Perfeito. Kátia, o que pra você é imperdoável? Ou seja, não tem perdão de jeito nenhum. Maldade. Maldade. Assim, só uma maldade, por exemplo, um assaltante vai roubar uma pessoa, aí ele pega o dinheiro, a pessoa não reage, ele vai lá e dá um tiro. E mata. Isso é, não tem jeito nenhum. Imperdoável. E o outro, uma pessoa que tá andando de carro na rua e para na rua e larga um cachorrinho e sai embora o cachorrinho correndo atrás do carro, porque ainda gosta da pessoa. Nossa, isso aí realmente, isso é imperdoável. Maristela Lô, o que é, olha, é difícil pra Maristela, quero só ver agora o que a Maristela vai falar. Não dá pra ficar em cima do mundo, hein? O que é imperdoável pra você, Maristela. Eu acho que reúne um pouco, né? Porque tem muita coisa que é imperdoável, né? Mas assim, lembra que a gente sempre fala assim, aquelas coisas que te, que fazem você se transformar, né? Que aquela pessoa calma, tranquila e de repente aquela pessoa começa a dar um show, né? Então o que faz isso comigo é injustiça, especialmente com pessoas vulneráveis, animais, tudo que é injustiça com alguém vulnerável... É imperdoável pra você. É imperdoável pra mim. Olha, Marcelo Rick. Oh my God. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí